Olá, minha querida aluna, meu querido aluno, você sabia que plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a LOA são temas muito possíveis na sua prova? E é por isso que eu separei uma dica daquilo que não pode faltar na sua revisão. Vamos lá? Vejamos. A Constituição Federal define três instrumentos de planejamento orçamentário. O plano plurianual, ali no artigo 165, parágrafo 1º, a lei de diretrizes orçamentárias no parágrafo 2º do mesmo dispositivo e a LOA, ou orçamento propriamente dito, que tem sua estrutura dada a partir do 165, parágrafo 5º, e também a sua retificação enquanto projeto por emendas parlamentares disciplinada no artigo 66. Pois bem, o plano plurianual tem seu principal dispositivo aqui no parágrafo 1º e com frequência a banca pergunta e prova qual é a lei que institui de forma regionalizada o famoso dom diretrizes, objetivos e metas para a administração pública envolvendo as despesas de capital ou outras decorrentes e relativas aos programas de duração continuada. É o plano plurianual. Outro dispositivo que é muito cobrado é o parágrafo 2º, que trata da nossa lei tática, a LDO. E a LOA tem sua organização no parágrafo 5º do mesmo artigo 165 e vale lembrar que, apesar dela ser um só documento ou peça única, ela se organiza em orçamento fiscal, orçamento da seguridade social e o orçamento de investimento. Apesar de três temas, ela é peça única, cumprindo então o princípio da unidade orçamentária. Essas três leis são todas de iniciativa do chefe do poder executivo aqui na União Presidente da República e elas dependem da apreciação do poder legislativo. Por isso, é importante lembrarmos os prazos. O envio do projeto de lei do PPA no primeiro ano do mandato e o PELOA todos os anos deve ocorrer até o dia 31 de agosto. O envio do projeto de lei do PPA, bem como do projeto da LOA, o PPA no primeiro ano do mandato e o PELOA todos os anos, deve ocorrer até 31 de agosto. E se não ocorrer, o envio até essa data responde por crime de responsabilidade o presidente. O projeto da LDO até o dia 15 de abril. A devolução por parte do legislativo aqui na União Congresso Nacional. No caso do projeto da LDO deve ocorrer até o dia 17 de julho e no projeto de lei do PPA, bem como no projeto da LOA, até o dia 22 de dezembro. Isso já caiu em prova passada no exame da ordem, como por exemplo, no 38º exame, no ano de 2023, em que a banca perguntou sobre qual projeto de lei estaria relacionado ao tema diretrizes, objetivos e metas de forma regionalizada. E aí a gente lembra que a resposta se deu no gabarito D de dado. É a lei do PPA, uma lei ordinária que depende da maioria simples para a sua aprovação. Então, essa foi mais uma dica aqui do OAB Express.